O brilho que há nos teus olhos Tantas vezes tu me dizes Teus olhos mudam de cor É nos momentos felizes Que tu me dás, meu amor Tantas vezes tu me dizes Teus olhos mudam de cor À noite em que os olhos pernos Brilham mais que o mar Quem devera sempre vemos Dessa maneira a brilhar À noite os teus olhos Brilham mais que o ar As senhoras, um forte aplauso Quando nos estamos a amar O nosso amor é profundo Quando nos estamos a amar O nosso amor é profundo Fidamos o nosso olhar E pode acabar o mundo Fidamos o nosso olhar E pode acabar o mundo Obrigado, obrigado Obrigado